Episódio anterior das Amigas da Onça em Barreto. Hoje a gente está em um evento super tradicional aqui do interior. Na queima do alho. Queima do alho, onde aqui está sendo o melhor evento do rodeio. É só comida à vontade. Vai, vamos experimentar essa carne crua aqui. É tipo um tartar. Tem que colocar tudo na boca. Não, não quero não. Pensei em educação. Acho que não, corta aí pessoal, corta aí. Gente, nós estamos muito felizes explorando mais a laboura, né? Vendo essas plantações imensas que parecem não terminar nunca nesses campos infinitos. O trabalho que você faz, né? Alimenta o mundo. Isso é muito gratificante. Para mim é uma honra estar conversando, né? Porque é tão legal ver um trabalho que significa tanto. Depois de conversarem com o Tião da Lavoura, Baby e Carolotinha foram conhecer uma plantação de pitaias em Barretos. Acompanhe. Gente, estamos indo conhecer uma plantação de pitaias aqui em Barretos. Vocês acreditam? Eu não sabia que tinha plantações de pitaias aqui. Mas vamos nessa, né? Pessoal, estamos aqui com o Matheus. Matheus do quê? Matheus Cirino. O plantador de pitaias do Brasil. Como que você entrou nesse mundo agro? Eu entrei no mundo agro porque eu fiz agronomia. O mundo do agro é muito importante. As pessoas não têm noção da importância dele. Desde o time operacional que está aqui até quem está consumindo lá. Então a gente precisa de fato disseminar isso. E agradeço por a gente estar aqui hoje e ter essa oportunidade de falar mesmo. Porque eu acho que a gente tem que mostrar o agro de verdade para as pessoas que elas não têm noção de como que é o dia a dia do campo aqui do produtor. E qual é o agro de verdade? O agro de verdade é aquele que produz com sustentabilidade, com respeito às pessoas e com seriedade. Você foi um dos primeiros a plantar pitaias. Tem muita gente já plantando. Tem muita área grande até relativamente quando a gente olha outras culturas de fruticultura. Mas a gente está sendo um dos pioneiros aí. A pena que o Matheus ofereceu aqui para a gente pão de alho, queijo coalho, carne. E não ofereceu nenhuma pitaias, né? Porque não está na época. Como que funciona isso de épocas da planta ou da fruta? A época da pitaias, normalmente, a safra de colheita dela, você pode acabar plantando em vários momentos. Mas a época de plantio ideal seria mais ou menos outubro, novembro. Essas daqui, por exemplo, a gente plantou dia 1 de outubro do ano passado. Então a gente vai ter a primeira colheita agora no começo de outubro, novembro, vai sair alguma coisa. Só que a pitaias começam a produzir bem mesmo daqui 2, 3 anos. A pitaias vem da Costa Rica, não é? Isso, exatamente. Centro América, América Central. E ela começou lá e aí se disseminou bem pela América do Sul, bastante. A gente está plantando muito. A Ásia é uma grande plantadora de pitaias hoje. E o consumo de pitaias aumentou, assim, brutalmente. Então eu acho que as pessoas estão consumindo mais pitaias. Mas também a pitaias tem N outras importâncias. Tipo dermatológica, ela é cheia de antioxidante. Então tem uma característica muito importante que vai, acho que, de encontro com o que a gente quer, olhando a sociedade como um todo. Uma questão mais saudável, mais natural. Então tem muita oportunidade na pitaias. Tanto de consumo, tanto de produtos dermatológicos e N outros aí do mercado. A gente achou que ia encontrar várias pitaias, que a gente ia comer frutas toda hora. E a gente se deparou com cactos. Então eu queria entender onde nasce a pitaias aqui e como funciona tudo isso. A gente pega uma mudinha dessa daqui e a gente planta ela. E o ideal da pitaias, a gente não pode plantar muito profundo, porque as raízes da pitaias são superficiais. Igual a laranja, por exemplo. Então a gente planta ela bem superficial aqui, para evitar doenças e outras coisas quando tem um acúmulo de umidade. E a gente põe aqui, esse caso aqui na verdade não é mais esterco. Essa daqui é torta de cana-de-açúcar. A gente pega um resíduo da cana, da operação da cana-de-açúcar da usina. E põe aqui para a gente ter umidade e matéria orgânica. E isso é super benéfico para a pitaias, por exemplo. As pitaias vão nascer aqui, esses espinhozinhos. E aí a gente põe essa estrutura aqui para exatamente isso. Qual a ideia? Vai vir crescendo, a gente faz algumas podas de operação. Para deixar essa cabeleira. E aí vai ficar uma cabeleira grande aqui. Esse é um pé que cresceu vegetativamente muito. Hoje ele já está estabilizado, então nascem muitos frutos aqui. E aí uma coisa interessante que a gente acabou não comentando nos pés mais jovens lá. Que é que a gente consegue saber qual que é a cor da pitaias, a cor do fruto, pela ondulação do cactus aqui. Então esse tipo de ondulação a gente já sabe que é uma planta, uma fruta da cor vermelha. E aí tem outras ondulações das outras cores. Eu acho que isso é um ponto interessante. Muitas vezes as pessoas ficam esperando dar o fruto para saber a cor. Mas não. Popularmente a gente conhece como três grandes variedades. Seria a vermelha por fora e vermelha por dentro. A vermelha por fora e branca por dentro. E a amarela por fora e branca por dentro. Quando você colhe ela aqui, ela colore. Colorindo, só que ela não adoça. Então por isso que muita gente vê e fala, mas a pitaias não tem gosto. Porque muitas vezes o próprio produtor, para evitar colher aquela pitaias vermelhinha, amarelinha aqui no pé. Você tem um risco de pragas, você tem um risco de doenças, você tem outros riscos ali. Ele acaba colhendo verde, só que ela fica meio sem gosto no mercado de fruto. Nossa, isso fez muito sentido. Sabe que eu tinha falado isso, né, Carlota? Antes da gente vir, eu falei, nossa, mas a pitaias não tem gosto, né? Eu amo. Eu amo pitaias, mas é muito de dias. Tem dia que ela tá docinha e delícia, tem dia que ela não tá bom. Exatamente por isso. Fez muito sentido. Porque se você colhe antes, os bichinhos não atacam, então a pessoa tira antes, mas é errado. Tira antes, ela é errada, porque ela não vai adoçar, ela vai só colorir. Foi um prazer, eu quero a minha muda que eu vou plantar lá em São Paulo. Quem sabe eu vou competir com você, né? Fechado, a gente não compete, a gente se ajuda. Isso é ótimo. Ah, adorei. É isso aí, amigas da onça. Suas atividades não param por aqui. É direto da lavoura para a agropecuária. Segura! Quando o assunto é agro, assim, né, agronegócio, o que mais me interessa é agropecuária. Então a gente quis vir aqui conhecer onde é que o gado fica. Aqui é, o que é isso? Não, é boi. A boi é a parte da terminação. Terminação é a fase final para o abate. Ah, ó, meu Deus, mas não tem vaca aí dentro? Não, não pode ter vaca. Por quê? Não, senão vira uma trepação só. Óbvio! Meu nome é Carlos Pimenta, sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc, USP, em Piracicaba. Montei a minha empresa, que é a Edafupec. O que a Edafupec faz hoje? Ela capta dinheiro, ela busca dinheiro no mercado de capitais. O que eu faço com esse dinheiro quando eu capto? Eu compro boi e coloco em boitéis. O boi permanece lá por 90, 100 dias e já vai para o abate. Eu vendo para o frigorífico, eu pego o dinheiro que eu fui captado, entrego para o investidor e o delta disso vem para mim, para a minha empresa. Eu achei que tinha vaca no meio. Não, 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 não. Tudo é macho ou febre. Se não, se for macho e febre, é tudo junto. O boi não engorda. O que é isso de vaca engorda? Boi, desculpa. É você ter melhor qualidade de carne e também você encurtar o ciclo de abate dos animais. Porque normalmente o macho, quando você tem no pasto, demora para chegar no ponto ideal. Quando você não faz nenhuma tecnologia, demora de três anos, três anos e meio. Chega até quatro, dependendo da fazenda, que tem menos tecnologia. E quando você traz para o confinamento, os animais moram com 30 meses. Você fala de tecnologia. Para mim, isso não é tecnologia. É um gramado e os bois só estão aqui vivendo a vida. Não, 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 não. Tem muita tecnologia envolvida aqui. Tipo de ração. Vou mostrar a ração para vocês. Para mim, eu achei que isso era uma palha. Não, não, não. Tem bagaço de cana, que tem uma usina aqui do lado. Então, eles morrem a cana. Tiro o caldo, né, que faz o açúcar e o álcool e sobra o bagaço. Tem aqui, ó, caroço de algodão. Aqui, caroço de algodão. Tem uma análise para você verificar quais são os nutrientes que tem dentro da ração e de cada ingrediente, né, para você fazer uma receita mais adequada para a engorda dos animais. Como vocês selecionam os confinamentos que vocês têm o gado? Boa pergunta, hein? Essa pergunta é bastante interessante, que os meus investidores perguntam isso. Quais são os confinamentos? O porquê você escolhe aqueles confinamentos? O histórico do confinamento, do confinador. Se ele é perto de onde tem bastante animais para poder comprar. Onde tem insumos para ser comprado. Tipo, se tem milho, se tem sorgo, se tem volumoso. Você tem que verificar se tem frigorífico, você vai comprar o produto final nosso. Então, tem algumas questões para serem analisadas para a escolha desse confinamento. E eu estou vendo aqui também que tem várias seções aqui com gados. Como é que eles dividem assim? Como é que eles fazem essa divisão? É dividido por categorias de animais. Sexo, peso, tipagem, se é anelore, anelorado, se é angus ou qualquer outra raça. De dono, porque pode ter mais de um dono aqui. Essa divisão é conforme essas questões zootécnicas e comerciais. Acho que muitas pessoas associam alguns com maltrato animal, essas coisas. Então, eu imagino que vocês devem ter uma seleção bem rígida. Ah, sim. Tanto é que nós temos a questão de bem-estar animal. Tem o manejo de nada nas mãos. Você não pode nem gritar com os animais e nem ficar dando chicotada, paulada. O boi chega lá de um passo, lá no Mato Grosso, vem para um confinamento desse. Ele não sabe onde tem água, não sabe onde vai comer. Sabe o que ele faz? Ela entra, ela instrui os nossos funcionários, coloca o boi nessas baias que estão vendo aqui, dá uma volta com ele devagarzinho, mostra que ali tem um bebedouro, mostra que aqui tem onde ele vai comer. E o interessante é que esses animais não vêm com uma comida, a gente fala de uma dieta quente, né? Que tem bastante energia. Ele vem com uma dieta com mais fibra, porque ele, na fazenda, comia o quê? Fibra, que é o capim. Ele começa com uma dieta, a gente fala de adaptação. Adaptação dele do ambiente e adaptação dele ruminal, do rumen, que faz toda a digestão dele. E um negócio que é bastante interessante é a qualidade da água. A qualidade da água para o animal, normalmente nas fazendas, ele pode tomar água de rio, né? E tomar água de lagos, agoas. No confinamento, você coloca calcário para decantar a sujeira, para ele tomar uma água mais limpinha. Gente, eles são muito bem cuidados. São bem cuidados também. Gente, é um hotel para o boi isso aqui. É um boi-tel. É um boi-tel. É um boi-tel. O que a gente orienta, não investir, você comprar o gado, você ir na cidade. Existem alguns skills, algumas capacidades que você precisa ter desenvolvida para fazer isso. Mas se você quiser vir para a Edafopec, você vai conseguir. Então, pera, eu não preciso ter nada. Eu só te dou o dinheiro e você vai cuidar do gado para mim? Eu vou investir em gado, vou comprar o melhor gado para você, vou colocar no melhor confinamento. Se tiver a necessidade que sempre tem, eu vou fazer as travas de preço para você não perder margem. Eu quero pegar o dinheiro antes. Existe isso ou eu tenho que esperar um ano? Eu estou falando de um ativo biológico. Tem indivíduo que cresce mais rápido, outro cresce mais devagar. Então, nós estipulamos um prazo de um ano para o título, para vencer, quando você for investir. Mas com seis meses você pode tirar o título. O que nós temos lá para proporcionar para vocês? Nós auxiliamos vocês na comercialização junto aos frigoríficos. Nós fazemos a trava de preço para vocês na Bolsa de Valores. Investir no gado dá dinheiro sim, mas você tem que saber investir. Então, você busca um especialista como o nosso para você poder investir. Pimenta, agora me conta uma coisa. Quando os bois vão para pesar, eles pesam e aí eles medem a roupa, né? Sim. E é por isso que o nome do seu banco é Arroba Bank? Tem essa analogia sim. A Arroba Bank, ela faz antecipações de boi que vai morrer e de boi que já morreu. Mas como que é? Com um pouco mais de detalhes, né? Os pecuaristas precisam de dinheiro. Eles começaram a enxergar oportunidades para comprar terra. Oportunidade para comprar, fazer reposição. Eu falei, cara, isso aqui é um novo business. Eu posso pegar o boi como garantia, eu dou dinheiro para ele. Eu faço uma análise de cliente e dou dinheiro para o pecuarista que está querendo essa antecipação. Eu, como pecuarista, o que me dá dinheiro? É a Arroba do Boi, né? A partir da precificação da Arroba do Boi que me dá dinheiro. Espera, calma. Deixa eu entender uma coisa. Espera. Você tem um banco de gado? Tem um banco de gado. É o banco do pecuarista e o pecuarista. E por que você decidiu isso? Porque o pecuarismo não estava sendo bem atendido no mercado. Os bancos, eles sempre têm outros produtos para outras atividades da economia. Específico de pecuarista para pecuarista não existe hoje. Só para pecuarista não tem. E quanto que vale um boi? Um boi dele aqui? Esse boi está bonito, hein? Esse boi está bonito. Não sei. Ah, vale uns 4.500. 4.500 reais, 5.000. Um gado? Um negócio? E ele foi comprado por quanto, você acha? Foram por uns 3.500. Então é tipo, tem um valor diferente. Não, tem um valor, mas tem a comida, né? O gasto da comida, né? Eu queria entender também, por que tem carnes que são mais caras que outras? As carnes são mais caras que outras por alguns motivos. O primeiro motivo é a qualidade dela da raça. Então, você pega uma carne de um boi, tipo Nelore e o Angus. Com a mesma idade, fêmea, vamos falar, uma fêmea Angus, uma fêmea Nelore. Com a mesma idade, a da Angus vai ser melhor, quer ter um acabamento melhor. As pessoas, aqui no Brasil, preferem uma carne com mais gordura, né? Com gordura entremeada. Que nem a carne do macho e da fêmea. Na mesma idade, a da fêmea é muito melhor. Sério? É. Porque a fêmea, ela acumula um pouco mais de gordura. É, né? Então, aí ela tem. E é melhor investir em carnes mais caras ou tipo na Nelore, como você falou? Na verdade, a gente fala de bica corrida, né? Quando você vai abater direto com os frigoríficos, não tem muita diferenciação. Só se você faz um contrato com o frigorífico, é possível. Você fala, eu tenho fêmeas Angus de até 30 meses. Você vai ter um preço diferenciado, sim. Porque ela é uma carne diferenciada. O ArrobaBank não é apenas um banco. Esse aplicativo nosso, da maneira que nós estamos fazendo, além de ter o dinheiro, nós temos todas as dores do pecuário dentro do aplicativo nosso. O que são as dores? Ele está querendo saber o preço do boi. Ele está querendo saber como o boi dele está engordando quando está dentro do confinamento. Onde está localizado o boi dele. As documentações dele dentro do aplicativo. Se ele abate os animais, já tem o documento lá dentro. Se você apertar um botão, a gente fala que é um botão grande, né? Para visualizar, não tem dificuldade nenhuma quando você entra lá dentro dele. Ele aperta o botão e já aparece a antecipação para ele. Eu não sei o que o pimenta tem de como que ele consegue, mas ele me convenceu que é um negócio bom e que faz bem para o boi. Pessoal, você aí que sempre quis investir no gado e não sabia como, que nem eu? Agora a gente encontrou a solução, que é o pimenta. Ele vai te ajudar em tudo. Com pouco de dinheiro, você vai lá, já coloca o seu dinheiro no EdafoPack e daqui a pouco você está rico também e pode dizer que você é dono de um gado. É exatamente isso. E agora vocês vão juntas com a Galera Bete. A galera que aposta no rodeio, entender sobre os cuidados com os animais da arena. Pessoal, estamos com uma pessoa importantíssima em toda essa série que a gente está feito. Tem sido levantado esse assunto, né? Quem que é o veterinário que cuida de tudo isso, para tudo isso acontecer? E a gente está cheio de perguntas. Esse é o Kiko, veterinário aqui do rodeio de Barretos. Então ele é o veterinário que cuida dos bois que entram na arena. Existe essa falácia de que os animais aqui no rodeio são maltratados. E a gente quer falar com o senhor sobre todos os cuidados que você e a sua equipe fazem com os animais aqui do rodeio. Essa mentira, entendeu? Que o povo fala que são maltratados, não são. Primeiro que são os animais caros. E nenhum tropeiro gostaria de ver um animal seu maltratado. São animais de mais de 100 mil reais, 200 mil reais, até um milhão de reais. Você está cansando com isso aí, né? O que é que eu seguro aqui? É. O que você acha que tem que mudar no tratamento com o boi, assim, para ser um ambiente onde haja mais paz, né? Com os animais. O peão monta no boi. E por que ele tem que sair nos oito segundos, você sabe? Porque foi feito um estudo que nos oito segundos ele está no ápice dele. Daí para frente ele começa a decair. Então você começou a judiar o boi. Por isso que tem que sair nos oito segundos. O animal, quando chega aqui, ele é vistoriado. E quando ele sai da arena para ir embora, ele também é vistoriado. Então quais são as vistorias que são importantes? Primeiro é o olho. O olho tem que estar livre, vivo. A orelha tem que estar firme, brincando com a orelha, você entendeu? E o pelo tem que estar firme. Esses são os três sintomas que você, na hora que o bicho desce do caminhão, você repara. Como que é o treinamento? Se ele é um atleta, durante o ano ele se prepara? Como que treinam os animais? Você dá condições físicas para ele. Você manda nadar, nada na represa, fortalece a musculatura. A gente tem um redondel assim, anda naquele redondel, anda naquele redondel, ele dá uma pita, ele volta do outro lado, no redondel. Alimentação boa, depende do trabalho que ele faz, a alimentação tem que ter mais energia ou menos energia, entendeu? Tem muita coisa. Por exemplo, um troço interessante, quantas horas vocês trabalham por dia? Acho que umas sete, né? Sabe quanto um boi trabalha por ano? 26 minutos. Não é qualquer veterinário que entende disso, tem que ser muito específico e nichado para saber exatamente o que é aceitável ou não para o atleta, que é o boi, nesse cenário. Por que é que você quis entrar especificamente para essa área do rodeio e de bois? Eu parei em Barretos por um erro de percurso. Eu nasci em São Paulo e com três meses eu fui para a fazenda. E a vida inteira eu gostei de animal, a vida inteira eu gostei de boi e me formei. E aí eu vim para Barretos e eu fui convidado para entrar nos independentes. Eu entrei nos independentes. Você é um independente? Que legal. Eu entrei nos independentes e aí eu falei, poxa, mas onde é que eu vou? Aqui não dá, aqui já tem gente, aqui já tem gente. Eu fui caçando o meu caminho. Dizia para todo independente, vai ter dia que vocês não conseguirão fazer um rodeio sem o veterinário. E o dia chegou. Hoje, para você fazer um rodeio, não é uma coisa simples. Você tem que ter uma empresa, você tem que ter um veterinário responsável pela empresa. Essa empresa tem que estar legalizada no CRMV. Você tem que comunicar o seu evento 30, 40 dias antes. E aí o municipal, que é o EDA, vai verificar a sua doença, que se você é agente, se eu não é, para liberar o exame. Depois que ele libera, ele solta um número, que a hora que você mandar vir um animal, ele tem que usar esse número para poder entrar. E aí eu fui ficando e fui olhando, fui olhando, gente, uma hora isso aqui vai precisar. E eu fui acostumando-se, entendeu? Hoje um cavalo para entrar aqui tem que ter cinco exames. Anemia, testar de vacina, tem que ter anuência do veterinário dizendo que ele é bem de saúde, entendeu? Tem tudo isso. E quando ele desce aqui, eu verifico. Ele tem um chip. O chip vai colocado no pescoço do lado esquerdo. Lá no alto. E eu tenho uma leitora de chip. Eu chego lá e bato no chip. Se bater o número, com o número que está no documento dele, ele entra. Senão ele não entra. Caramba, eu não tinha noção que tinha toda essa tecnologia também envolvida, né? E tanta regulamentação. Pois é, amigas. E por falarem em cavalo, no próximo episódio das Amigas da Onça em Barretos, vamos conhecer um dos maiores criadores de cavalos do Brasil. Fui criado com o avô, que é fazendeiro. E aos 14 anos parei de estudar e fui trabalhar na fazenda. Além disso, tem uma outra paixão. Salvar vidas. Eu queria ter alguma coisa que todo dia eu estivesse fazendo e sabendo que eu estava servindo a BIMS. Esse aqui é o hospital do câncer maior do Brasil, que mais recebe pessoas pelo sistema público, né? E o Henrique vai mostrar pra gente essa instituição maravilhosa. Vocês recebem bastante alunos de fora do Brasil? Sim, toda semana tem curso de cada especialidade. São cirurgias muito grandes. Quanto melhor puder fazer pro paciente, mais você dá condições dele ir embora pra casa, mais saudável e se recuperar mais rápido. Amigas da Onça em Barretos. Oferecimento. Arroba Bank. Para uma pecuária mais forte. Baixe o app e antecipe recebíveis com seu gado de garantia. Europa Motors. A única run house de São Paulo. Edafopec. Boitel e plataforma de investimento. Opere com a experiência de quem é especialista no mercado de boi gordo. Saiba mais. Edafopec.com. E GaleraBet. A galera que aposta no rodeio.